Você bebe pouco, mas já tá escondido de prazer Não te susta, vou botar metina lá pra lá da pista Você ouviu mil vezes, você até morrou, mas não há nada Com uma olhadinha, na saia bem curtida Pra levantar o assalto Você ouviu mil vezes, você até morrou, mas não há nada Com uma olhadinha, na saia bem curtida Pra levantar o assalto Você ouviu mil vezes, você ouviu mil vezes Você ouviu mil vezes, você ouviu mil vezes